Muitas vezes vocês vão ver no estádio, torcendo o doutor Corinthians. Vou tentar fazer o livro na casa aqui. O que é isso? Isto aí... Não sei. Eu vou... Eu não... Eu estava muito pior até ali na hora que eu fui falar com ele. A hora que eu fui falar com os jogadores, eu agradecia a todos eles, ao Tite, por cada minuto e cada segundo que estive com eles. E que... Como eu sempre fiz, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui... Foi que... Nos momentos mais difíceis eu... Eu vou... Eu vou entrar na frente deles para receber... Todo e qualquer bombardeio. Eu... Agora farei... Do lado de fora... Talvez com menos... Força, porque... A minha força sempre foi... Responder... Tudo dentro de campo. Ou... É... 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 O meu futuro... É... Isso É que tá... Eu tô bem... Organizado... Eu vou me dedicar à minha agência, daqui a um tempo nós vamos anunciar a Fundação Criando Fenômenos, que é uma fundação que eu espero me dedicar muito tempo também. Primeiramente, boa tarde a todos. É um momento triste para nós todos brasileiros e para todos os seres humanos do planeta, que gosta do futebol e a maioria. Eu só tenho a dizer, bem rápido, agradecer ao Ronaldo, tudo aquilo que ele colocou comigo fez mais ainda. O Ronaldo não era só o jogador, ele era um parceiro, é parceiro, nos ajudou muito, pois o nome do Corinthians lá fora nunca nós imaginávamos, triplicamos os patrocínios, triplicamos as receitas, ganhamos campeonato, perdemos campeonato. O mais importante, como eu sempre digo, às vezes algum leva para o lado irônico, é o nome do Corinthians. E esse, todo o nosso projeto foi atingido. Eu só tenho que agradecer ao Ronaldo, como brasileiro, muito obrigado por tudo, como ser humano, conheci poucos que nem ele, como presidente do Corinthians, muito triste. Não era o que a gente estava programado, mas como torcedor do Corinthians, uma alegria por ele ter vestido a camisa do Corinthians, isso é Ronaldo antes, Corinthians antes, Corinthians durante e Corinthians por Ronaldo. Então, nós, corintianos, somos gratos a tudo, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as alegrias que fazem parte da vida. E agora, com o presidente do Corinthians, o meu muito obrigado a esse jogador, de dúvida, a esse ser humano, com seus defeitos e com as suas virtudes. Muito obrigado, parabéns a todos nós, e é o maior ídolo que a gente tem no mundo, não só como atleta, mas principalmente como ser humano. Obrigado. Gente, a gente não vai conseguir atender todas as perguntas, é óbvio. Então, a gente vai tentar, da prioridade, a Renata vai aí já, a gente vai tentar, da prioridade para quem está aqui todo dia, para o setorista. A gente vai conversar com o pessoal que está mais perto, a gente vai tentar atender o máximo de pessoas possível. Ronaldo, o Falcão disse uma frase um dia, que o jogador de futebol morre duas vezes, uma delas quando ele para. Se essa realmente é a sensação, e quando te perguntarem o que foi o Ronaldo, qual será a sua resposta? Nossa, eu estou... Parece que eu estava... Calma aí. Faz caso? Parece que eu estava... Bom, essa semana, depois de mais uma lesão, uma doutora, eu refleti muito em casa, e... e decidi que era o momento, que eu não ia esperar mais, e que tinha realmente... dado o máximo, mas o máximo que nunca imaginei, que poderia chegar, né, como sacrifício. E a partir de... quinta-feira, quando eu decidi, parece que realmente estava em uma UTI, em um estado terminal, e que agora esse anúncio foi a minha primeira morte, então, digamos, é muito... muito duro você... você abandonar algo que te fez tão feliz, e que você se doou tanto, e que você tem tanto amor, e que poderia ainda seguir, porque mentalmente, psicologicamente, ainda quero muito, mas... eu também tenho que assumir... algumas derrotas, e... eu perdi para o meu corpo, e... esse é o momento, e... farei outras coisas na minha vida, estarei ligado ao Corinthians, para sempre, principalmente, uma vez por mês, concentração, três dias antes. Você sabe que eu já estou até com saudade de concentração, né? Trai a família no praito um dia desse. Já temos que achar algumas desculpas, alguns dias, concentrar. Ronaldo, eu queria aqui, comentar contigo, dois assuntos nesse momento, que você para, estou aqui atrás do filho do presidente, aqui no cantinho. Quando você toma uma decisão como essa, você, é claro, deve conviver com pessoas próximas, familiares ou amigos, que tentam fazer você mudar de ideia, não sei se isso aconteceu. Se isso aconteceu, como é que foi para você resistir a isso? E se você, na sua carreira, que além dos gols, dos títulos, tem muitas voltas por cima, se você puder parar para pensar e escolher um único momento, que na tua visão foi o principal, foi o que te emocionou mais, qual seria? Olha, as pessoas que estão próximas, elas sofrem comigo, sofreram comigo cada dia, eu sinto dor em subir uma escada, e não, não tem um elevador dentro da minha casa, mas todos que eu falei, todos me entenderam na primeira vez que eu falei, eu doei a minha vida ao futebol, eu fiz todos os sacrifícios mais duros e impensáveis que alguém pode fazer, e eu não me arrependo de nada, foi lindo demais, foi maravilhoso demais, foi difícil demais, lógico, mas é, qual foi a outra pergunta? Bom, eu tenho dois, uma seleção brasileira, a Copa do Mundo de 2002, que foi o título mais importante, e o segundo momento foi ter visto realmente esse bando de loucos, apaixonado, e ter convivido com eles, e me tornar um deles, esses dois foram os mais importantes. Ronaldo, eu queria que você, eu estou aqui, eu queria que você levasse a gente para esses últimos 5, 5, 4, 4 dias, quando é que você teve um estado de que realmente não dava mais, e como é que foram essas últimas madrugadas, noites? A minha família estava, estava viajando, e, quinta-feira, quando eu decidi, as dores me possuíam, me consumiam, e eu não conseguia pensar em mais nada, eu fiz um esforço de memória, e esse último ano, o de 2010, foi um ano péssimo também, de muitas lesões, e começar o ano assim também, com lesões, e você jogar, e tua cabeça pensar uma coisa, e você driblar o zagueiro, achando que você vai ganhar na velocidade, porque você sempre fez isso, e você não conseguia, então foi o que me motivou, e eu fiquei de sexta, até hoje de manhã, dentro de casa, sozinho, e botando, bom, e quebrando a cabeça para caramba. Ronaldo, boa tarde, eu conheci você, quando você tinha, um fenômeno, um atleta querido, pelo mundo inteiro, vale o fenômeno, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, o Globo Esporte termina aqui, mas nossa cobertura, continua agora, dentro do jornal hoje, para isso, mas isso já aconteceu, mais de uma vez, porque eu sou um cara, bem antigo, e quero te dizer, que eu sinto muito, de ter um cara, jogador do seu tamanho, deixar a bola, para a gente não é legal, mas, daqui a pouco, eu tenho que chegar, agora, e o que? O Ronald já entende, bem mais, e todas as perguntas, que vocês estão fazendo, ele me fez outra, o Alex, vocês podem perceber, ele não está muito ligado, eu sei o que está mesmo, eu vi, quando o Washington, anunciou também, que ia encerrar a carreira, com as filhas dele, achei lindo, tentei copiar, mas o Alex, o Alex, quer falar, como pode ligar? Não? Pode jogar em um lugar? Não, também. Wait, vai. berto, que é só a direita no chão, quando você fala em, se colocar a posição do Corinthians, a partir de agora, você fala com o coração nitidamente, mas se a gente apelar um pouquinho pra razão você consegue, em que você poderia ajudar mais o Corinthians em que você poderia ser mais útil pro Corinthians, até projetando a sua vida dentro do futebol o que mais combina